Música Nesta noite, faremos a oração para receber dinheiro divino, pedindo a Deus que nos conceda a abundância e a prosperidade divina, nos livrando de toda a escassez e nos abençoando com tudo que há de melhor neste mundo. A música de fundo é a frequência solfégio 528 Hz para restaurar o equilíbrio interno, aumentar a consciência, reparar o DNA e estimular a transformação. Antes de começar, se inscreva, deixe seu like, compartilhe e ative o sininho para que o canal continue produzindo vídeos de orações e assim possa ajudar mais pessoas. Também deixe nos comentários as suas intenções para fortalecer seu pedido com a nossa corrente de oração. Então, neste momento, feche seus olhos e respire profundamente. Relaxe todo o seu corpo e permita ter um sono profundo e tranquilo com a oração para receber dinheiro divino. Eu digo sim para Deus. Eu digo sim para o universo. Eu digo sim para a sua beleza. Eu digo sim para a abundância. Eu digo sim para o amor. Eu digo sim para a minha realização, pessoal e profissional, em todas as áreas e em todos os níveis. Eu mereço isso. Eu posso ter. Quero doar a mim mesmo o melhor de mim. Viver e ser guiado pelo meu Deus. Alcanço, respectivamente, tudo o que está à minha volta e dentro de mim. Feliz com minha realização individual. Posso ser o melhor instrumento de Deus e doar a todos o meu melhor. Eu abro mão dos meus problemas. Eu abro mão das minhas queixas. Eu abro mão dos meus nãos. Eu digo sim para Deus. E sim para a abundância em minha vida. Acredito no Deus de abundância. Pois vejo abundância em todos os lugares. Nas cidades, nos mares, na natureza, na multidão, no céu cheio de estrelas, nas cachoeiras. Meu cálice transborda, porque ser rico é um direito meu, já que sou filho do Deus de abundância. Me sinto rico, como se eu pudesse comprar qualquer coisa, ir a qualquer lugar. Meu cálice transborda, meu cálice transborda, porque a riqueza é abundante. E jorra milhões a cada segundo, mesmo antes de eu nascer, e até mesmo hoje à noite, enquanto eu estiver dormindo. A fortuna, viva a fortuna, viva a fortuna, viva Deus, viva a prosperidade, viva a riqueza, viva a abundância em minha vida. Experimento as riquezas da vida, porque acredito no Deus de riqueza, o meu Deus de abundância. Que esta sensação de riqueza me acompanhe todos os dias, de agora em diante, e que eu possa viver a vida que Deus sonhou para mim, abundante, próspera, em nome de Jesus. Eu libero o meu passado, para que eu possa focar no presente, e com isso construir o meu futuro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar as pessoas à minha volta. Ser rico é uma bênção. Há abundância de dinheiro para todos. Eu ganho dinheiro suficiente para cobrir todas as minhas despesas, e ainda sobra para doações. Eu mereço a riqueza e a prosperidade. Eu tenho o que é preciso para criar minha própria sorte e a riqueza que desejo, pois tenho Deus comigo. Ter muito dinheiro me permite espalhar bondade e generosidade por onde eu passo. O dinheiro flui para mim, de forma que eu posso sofrer de muitas coisas boas. Eu vivo com a graça de Deus, em abundância e prosperidade, em todos os aspectos da minha vida. Eu posso ter tudo, porque Deus quer que eu seja rico, próspero e abundante. Amor, amor, felicidade e prosperidade são partes da minha vida. Amado Pai, criador deste imenso universo, estou aqui para te invocar em favor da minha vida financeira. Que do alto da minha cabeça até a planta dos meus pés, eu seja envolvido por uma corrente de riqueza. Derrame sobre mim o dom da riqueza para que eu veja a tua glória e proclame a tua existência por onde eu passar. Que o anjo do dinheiro me visite e coloque em minhas mãos o espírito da sorte, para tudo que eu tocar venha prosperar. E até o que era para dar errado, passe a dar certo, tu és o dono do ouro e da prata. Então venha dos quatro cantos do mundo para me fazer um abençoado e de muitas posses. Pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu levanto a minha voz e profetizo que a partir deste instante o dinheiro virá de todas as direções e em avalanches de abundâncias para mim. A partir de agora, o meu destino está selado, porque sou filho de Deus, que criou todas as riquezas do mundo e por isso me torno muito rico. Então, amado Pai, me torno um novo ganhador de todos os prêmios do universo, que tenho merecimento pelo teu poder, pois sei que o Senhor pode interferir em minha vida e me trazer muitas bênçãos. É o que te peço e determino o que irá acontecer. Em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Pai. Eu te louvo e te agradeço de todo o meu coração. Obrigado por fazer parte da minha vida e por querer que eu prospere cada dia a mais, com muita abundância e fartura em minha vida. Gratidão. Amém. Eu digo sim para Deus. Eu digo sim para o universo. Eu digo sim para a sua beleza. Eu digo sim para a abundância. Eu digo sim para o amor. Eu digo sim para a minha realização pessoal e profissional em todas as áreas e em todos os níveis. Eu mereço isso. Eu posso ter. Quero doar a mim mesmo o melhor de mim. Viver e ser guiado pelo meu Deus. Alcanço, respectivamente, tudo o que está à minha volta e dentro de mim. Feliz com minha realização individual. Posso ser o melhor instrumento de Deus e doar a todos o meu melhor. Eu abro mão dos meus problemas. Eu abro mão das minhas queixas. Eu abro mão dos meus nãos. Eu digo sim para Deus. E sim para a abundância em minha vida. Acredito no Deus de abundância. Pois vejo abundância em todos os lugares. Nas cidades, nos mares, na natureza, na multidão. No céu cheio de estrelas, nas cachoeiras. Meu cálice transborda. Porque ser rico é um direito meu. Já que sou filho do Deus de abundância. Me sinto rico, como se já tivesse muito dinheiro à minha disposição. Me sinto como se eu pudesse comprar qualquer coisa, ir a qualquer lugar. Meu cálice transborda. Meu cálice transborda. Porque a riqueza é abundante. E jorra milhões a cada segundo. Mesmo antes de eu nascer. E até mesmo hoje à noite. Enquanto eu estiver dormindo. Viva a fortuna. Viva a fortuna. Viva a fortuna. Viva a prosperidade. Viva a riqueza. Viva a abundância em minha vida. Experimento as riquezas da vida. Porque acredito no Deus de riqueza. O meu Deus de abundância. Aquele que me criou. É abundante como as cachoeiras. Que esta sensação de riqueza me acompanhe todos os dias de agora em diante. E que eu possa viver a vida que Deus sonhou para mim. Abundante. Próspera. Em nome de Jesus. Eu libero o meu passado. Para que eu possa focar no presente. E com isso construir o meu futuro. O dinheiro me dá os recursos. Para ajudar as pessoas à minha volta. Ser rico é uma benção. A abundância de dinheiro para todos. Eu ganho dinheiro suficiente. Para cobrir todas as minhas despesas. E ainda sobra para doações. Eu mereço. A riqueza e a prosperidade. Eu tenho o que é preciso. Para criar minha própria sorte. E a riqueza que desejo. Pois tenho Deus comigo. Ter muito dinheiro. Me permite espalhar bondade. E generosidade. Por onde eu passo. O dinheiro flui para mim. De forma que eu possa usufruir de muitas coisas boas. Eu vivo com a graça de Deus. Em abundância e prosperidade. Em todos os aspectos da minha vida. Eu posso ter tudo. Além de riqueza financeira. Porque Deus quer que eu seja rico. Próspero e abundante. Amor, felicidade e prosperidade são partes da minha vida. Amado Pai. Criador deste imenso universo. Estou aqui para te invocar. Em favor da minha vida financeira. Que do alto da minha cabeça. Até a planta dos meus pés. Eu seja envolvido por uma corrente de riqueza. Derrame sobre mim o dom da riqueza. Para que eu veja a tua glória. E proclame a tua existência. Por onde eu passar. Que o anjo do dinheiro me visite. E coloque em minhas mãos. O espírito da sorte. Para tudo que eu tocar. Venha prosperar. E até o que era para dar errado. Passe a dar certo. Tu és o dono do ouro e da prata. Então venha. Dos quatro cantos do mundo. Para me fazer um abençoado. E de muitas posses. Manifeste em mim. A tua grandeza. E me faça prosperar. Conquistar. E enriquecer. Porque tu és. Um Deus que soma. Multiplica. E acrescenta. Pelo poder do nome de Jesus Cristo. Eu levanto a minha voz. E profetizo. E profetizo. Que a partir deste instante. O dinheiro virá. De todas as direções. E em avalanches de abundâncias para mim. A partir de agora. O meu destino está selado. Porque sou filho de Deus. Que criou todas as riquezas do mundo. E por isso me torno muito rico. Então amado Pai. Me torno um novo ganhador. De todos os prêmios do universo. Que tenho merecimento pelo teu poder. Pois sei. Que o Senhor pode interferir em minha vida. E me trazer muitas bênçãos. É o que te peço. E determino o que irá acontecer. Em nome de Jesus Cristo. Obrigado Pai. Eu te louvo e te agradeço. De todo o meu coração. Obrigado por fazer parte da minha vida. E por querer que eu prospere cada dia a mais. Com muita abundância e fartura em minha vida. Gratidão. Amém. Eu digo sim para Deus. Eu digo sim para o universo. Eu digo sim para a sua beleza. Eu digo sim para a abundância. Eu digo sim para o amor. Eu digo sim para a minha realização. Pessoal e profissional. Em todas as áreas. E em todos os níveis. Eu mereço isso. Eu posso ter. Quero doar a mim mesmo o melhor de mim. Viver e ser guiado pelo meu Deus. Alcanço, respectivamente, tudo que está à minha volta e dentro de mim. Feliz com a minha realização individual. Eu posso ser o melhor instrumento de Deus. E doar a todos o meu melhor. Eu abro mão dos meus problemas. Eu abro mão das minhas queixas. Eu abro mão dos meus nãos. Eu digo sim para Deus. E sim para a abundância em minha vida. Acredito no Deus de abundância, pois vejo abundância em todos os lugares, nas cidades, nos mares, na natureza, na multidão. No céu cheio de estrelas, nas cachoeiras, meu cálice transborda, porque ser rico é um direito meu, já que sou filho do Deus de abundância. Me sinto rico, como se já tivesse muito dinheiro à minha disposição. Me sinto, como se eu pudesse comprar qualquer coisa, ir a qualquer lugar. Meu cálice transborda. Meu cálice transborda, porque a riqueza é abundante. E jorra milhões a cada segundo. Mesmo antes de eu nascer. E até mesmo hoje à noite, enquanto eu estiver dormindo. A fortuna. Viva a fortuna. Viva a Deus. Viva a prosperidade. Viva a riqueza. Viva a abundância. Viva a vida. Experimento as riquezas da vida. Porque acredito no Deus de riqueza. O meu Deus de abundância. Aquele que me criou. É abundante como as cachoeiras. Que esta sensação de riqueza me acompanhe todos os dias. De agora em diante. E que eu possa viver a vida que Deus sonhou para mim. Abundante. Próspera. Em nome de Jesus. Eu libero o meu passado. Para que eu possa focar no presente. E com isso, construir o meu futuro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar as pessoas à minha volta. Ser rico é uma benção. A abundância de dinheiro para todos. Eu ganho dinheiro suficiente para cobrir todas as minhas despesas e ainda sobra para doações. Eu mereço a riqueza e a prosperidade. Eu tenho o que é preciso para criar minha própria sorte e a riqueza que desejo. Pois tenho Deus comigo. Ter muito dinheiro me permite espalhar bondade e generosidade por onde eu passo. O dinheiro flui para mim. De forma que eu possa sofrer de muitas coisas boas. Eu vivo com a graça de Deus em abundância e prosperidade em todos os aspectos da minha vida. Eu posso ter tudo além de riqueza financeira. Porque Deus quer que eu seja rico, próspero e abundante. Amor, felicidade e prosperidade são partes da minha vida. Amado Pai, criador deste imenso universo, estou aqui para te invocar em favor da minha vida financeira. Que do alto da minha cabeça até a planta dos meus pés, eu seja envolvido por uma corrente de riqueza. Derrame sobre mim o dom da riqueza, para que eu veja a tua glória e proclame a tua existência por onde eu passar. Que o anjo do dinheiro me visite e coloque em minhas mãos o espírito da sorte, para tudo que eu tocar venha prosperar. E até o que era para dar errado, passe a dar certo. Tu és o dono do ouro e da prata. Então venha dos quatro cantos do mundo para me fazer um abençoado e de muitas posses. Manifeste em mim a tua grandeza e me faça prosperar, conquistar e enriquecer. Porque tu és um Deus que soma, multiplica e acrescenta. Pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu levanto a minha voz e profetizo que a partir deste instante o dinheiro virá de todas as direções e em avalanches de abundâncias para mim. A partir de agora, o meu destino está selado, porque sou filho de Deus que criou todas as riquezas do mundo e por isso me torno muito rico. Então, amado Pai, me torno um novo ganhador de todos os prêmios do universo, que tenho merecimento pelo teu poder, pois sei que o Senhor pode interferir em minha vida e me trazer muitas bênçãos. É o que te peço e determino o que irá acontecer, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Pai. Eu te louvo e te agradeço de todo o meu coração. Obrigado por fazer parte da minha vida e por querer que eu prospere cada dia a mais, com muita abundância e fartura em minha vida. Gratidão. Amém. Eu digo sim para Deus. Eu digo sim para o universo. Eu digo sim para a sua beleza. Eu digo sim para a abundância. Eu digo sim para o amor. Eu digo sim para a minha realização, pessoal e profissional, em todas as áreas e em todos os níveis. Eu mereço isso. Eu mereço isso. Eu posso ter. Quero doar a mim mesmo o melhor de mim. Viver e ser guiado pelo meu Deus. Alcanço, respectivamente, tudo o que está à minha volta e dentro de mim. Feliz com a minha realização individual, posso ser o melhor instrumento de Deus e doar a todos o meu melhor. Eu abro mão dos meus problemas. Eu abro mão das minhas queixas. Eu abro mão dos meus nãos. Eu digo sim para Deus e sim para a abundância em minha vida. Acredito no Deus de abundância, pois vejo abundância em todos os lugares. Nas cidades, nos mares, na natureza, na multidão, no céu cheio de estrelas, nas cachoeiras, meu cálice transborda, porque ser rico é um direito meu, já que sou filho do Deus de abundância. Me sinto rico, como se já tivesse muito dinheiro à minha disposição. Me sinto como se eu pudesse comprar qualquer coisa, ir a qualquer lugar. Meu cálice transborda. Meu cálice transborda, porque a riqueza é abundante. E jorra milhões a cada segundo, mesmo antes de eu nascer, e até mesmo hoje à noite, enquanto eu estiver dormindo. Há fortuna. Viva a fortuna. Viva a Deus. Viva a prosperidade. Viva a riqueza. Viva a abundância em minha vida. Experimento as riquezas da vida, porque acredito no Deus de riqueza, o meu Deus de abundância. Aquele que me criou. É abundante como as cachoeiras. Que esta sensação de riqueza me acompanhe todos os dias, de agora em diante. E que eu possa viver a vida que Deus sonhou para mim, abundante, próspera, em nome de Jesus. Eu libero o meu passado, para que eu possa focar no presente e, com isso, construir o meu futuro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar as pessoas à minha volta. Ser rico é uma bênção. Eu tenho o que é preciso para criar minha própria sorte. E a riqueza que desejo, pois tenho Deus comigo. Ter muito dinheiro me permite espalhar bondade e generosidade por onde eu passo. O dinheiro flui para mim, de forma que eu posso sofrer de muitas coisas boas. Eu vivo com a graça de Deus, em abundância e prosperidade, em todos os aspectos da minha vida. Eu posso ter tudo, além de riqueza financeira, porque Deus quer que eu seja rico, próspero e abundante. Amor, felicidade e prosperidade são partes da minha vida. Amado Pai, criador deste imenso universo, estou aqui para te invocar em favor da minha vida financeira. Que do alto da minha cabeça, até a planta dos meus pés, eu seja envolvido por uma corrente de riqueza. Derrame sobre mim o dom da riqueza, para que eu veja a tua glória e proclame a tua existência por onde eu passar. Que o anjo do dinheiro me visite, e coloque em minhas mãos o espírito da sorte, para tudo que eu tocar, venha prosperar. E até o que era para dar errado, passe a dar certo. Tu és o dono do ouro e da prata, então venha dos quatro cantos do mundo, para me fazer um abençoado e de muitas posses. Manifeste em mim a tua grandeza e me faça prosperar, conquistar e enriquecer, porque tu és um Deus que soma, multiplica e acrescenta. Pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu levanto a minha voz e profetizo, que a partir deste instante, o dinheiro virá de todas as direções e em avalanches de abundâncias para mim. A partir de agora, o meu destino está selado, porque sou filho de Deus, que criou todas as riquezas do mundo, e por isso me torno muito rico. Então, amado Pai, me torno um novo ganhador de todos os prêmios do universo, que tenho merecimento pelo teu poder, pois sei que o Senhor pode interferir em minha vida e me trazer muitas bênçãos. É o que te peço e determino o que irá acontecer, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Pai. Eu te louvo e te agradeço de todo o meu coração. Obrigado por fazer parte da minha vida e por querer que eu prospere cada dia a mais, com muita abundância e fartura em minha vida. Gratidão. Amém. Eu digo sim para Deus. Eu digo sim para o universo. Eu digo sim para a sua beleza. Eu digo sim para a abundância. Eu digo sim para o amor. Eu digo sim para a minha realização, pessoal e profissional, em todas as áreas e em todos os níveis. Eu mereço isso. Eu posso ter. Quero doar a mim mesmo o melhor de mim. Viver e ser guiado pelo meu Deus. Alcanço, respectivamente, tudo o que está à minha volta e dentro de mim. Feliz com minha realização individual. Posso ser o melhor instrumento de Deus e doar a todos o meu melhor. Eu abro mão dos meus problemas. Eu abro mão das minhas queixas. Eu abro mão dos meus nãos. Eu digo sim para Deus. E sim para a abundância em minha vida. Acredito no Deus de abundância, pois vejo abundância em todos os lugares, nas cidades, nos mares, na natureza, na multidão, no céu cheio de estrelas, nas cachoeiras. Meu cálice transborda, porque ser rico é um direito meu, já que sou filho do Deus de abundância. Me sinto rico, como se já tivesse muito dinheiro à minha disposição. Me sinto, como se eu pudesse comprar qualquer coisa, ir a qualquer lugar. Meu cálice transborda, meu cálice transborda, porque a riqueza é abundante e jorra milhões a cada segundo. Mesmo antes de eu nascer, e até mesmo hoje à noite, enquanto eu estiver dormindo, a fortuna, viva a fortuna, viva a Deus, viva a prosperidade, viva a riqueza, viva a abundância em minha vida. Experimento as riquezas da vida, porque acredito no Deus de riqueza, o meu Deus de abundância. Aquele que me criou é abundante como as cachoeiras. Que esta sensação de riqueza me acompanhe todos os dias, de agora em diante, e que eu possa viver a vida que Deus sonhou para mim, abundante, próspera, em nome de Jesus. Eu libero o meu passado, para que eu possa focar no presente, e com isso, construir o meu futuro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar as pessoas à minha volta. Ser rico é uma bênção. Há abundância de dinheiro para todos. Eu ganho dinheiro suficiente para cobrir todas as minhas despesas, e ainda sobra para doações. Eu mereço a riqueza e a prosperidade. Eu tenho o que é preciso para criar minha própria sorte e a riqueza que desejo, pois tenho Deus comigo. Ter muito dinheiro me permite espalhar bondade e generosidade por onde eu passo. O dinheiro flui para mim, de forma que eu possa sofrer de muitas coisas boas. Eu vivo com a graça de Deus, em abundância e prosperidade, em todos os aspectos da minha vida. Eu posso ter tudo, além de riqueza financeira, porque Deus quer que eu seja rico, próspero e abundante. Amor, felicidade e prosperidade são partes da minha vida. Amado Pai, Criador deste imenso universo, estou aqui para te invocar em favor da minha vida financeira. Que do alto da minha cabeça, até a planta dos meus pés, eu seja envolvido por uma corrente de riqueza. Derrame sobre mim o dom da riqueza, para que eu veja a tua glória e proclame a tua existência por onde eu passar. Que o anjo do dinheiro me visite, e coloque em minhas mãos o espírito da sorte, para tudo que eu tocar, venha prosperar. E até o que era para dar errado, passe a dar certo. Tu és o dono do ouro e da prata. Então venha dos quatro cantos do mundo, para me fazer um abençoado e de muitas posses. Manifeste em mim a tua grandeza, e me faça prosperar, conquistar e enriquecer. Porque tu és um Deus que soma, multiplica e acrescenta. Pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu levanto a minha voz e profetizo que a partir deste instante, o dinheiro virá de todas as direções e em avalanches de abundâncias para mim. A partir de agora, o meu destino está selado, porque sou filho de Deus, que criou todas as riquezas do mundo, e por isso me torno muito rico. Então, amado Pai, me torno um novo ganhador de todos os prêmios do universo, que tenho merecimento pelo teu poder, pois sei que o Senhor pode interferir em minha vida e me trazer muitas bênçãos. É o que te peço e determino o que irá acontecer, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Pai. Eu te louvo e te agradeço de todo o meu coração. Obrigado por fazer parte da minha vida e por querer que eu prospere cada dia a mais, com muita abundância e fartura em minha vida. Gratidão. Amém. Eu digo sim para Deus. Eu digo sim para o universo. Eu digo sim para a sua beleza. Eu digo sim para a abundância. Eu digo sim para o amor. Eu digo sim para a minha realização, pessoal e profissional, em todas as áreas e em todos os níveis. Eu mereço isso. Eu posso ter. Quero doar a mim mesmo o melhor de mim. Viver e ser guiado pelo meu Deus. Alcanço, respectivamente, tudo o que está à minha volta e dentro de mim. Feliz com a minha realização individual. Eu posso ser o melhor instrumento de Deus e doar a todos o meu melhor. Eu abro mão dos meus problemas. Eu abro mão das minhas queixas. Eu abro mão dos meus nãos. Eu digo sim para Deus e sim para a abundância em minha vida. Acredito no Deus de abundância, pois vejo abundância em todos os lugares, nas cidades, nos mares, na natureza, na multidão, no céu cheio de estrelas, nas cachoeiras. Meu cálice transborda, porque ser rico é um direito meu, já que sou filho do Deus de abundância. Me sinto rico, como se já tivesse muito dinheiro à minha disposição. Me sinto, como se eu pudesse comprar qualquer coisa, ir a qualquer lugar. Meu cálice transborda. Meu cálice transborda, porque a riqueza é abundante. E jorra milhões a cada segundo, mesmo antes de eu nascer. E até mesmo hoje à noite, enquanto eu estiver dormindo. A fortuna. Viva a fortuna. Viva a Deus. Viva a prosperidade. Viva a riqueza. Viva a abundância em minha vida. Experimento as riquezas da vida, porque acredito no Deus de riqueza, o meu Deus de abundância. Aquele que me criou. É abundante como as cachoeiras. Que esta sensação de riqueza me acompanhe todos os dias, de agora em diante. E que eu possa viver a vida que Deus sonhou para mim. Abundante. Próspera. Em nome de Jesus. Eu libero o meu passado, para que eu possa focar no presente e, com isso, construir o meu futuro. O dinheiro me dá os recursos para ajudar as pessoas à minha volta. Ser rico é uma bênção. Eu tenho a abundância de dinheiro para todos. Eu ganho dinheiro suficiente para cobrir todas as minhas despesas e ainda sobra para doações. Eu mereço a riqueza e a prosperidade. Eu tenho o que é preciso para criar minha própria sorte e a riqueza que desejo, pois tenho Deus comigo. Ter muito dinheiro me permite espalhar bondade e generosidade por onde eu passo. O dinheiro flui para mim, de forma que eu posso sofrer de muitas coisas boas. Eu vivo com a graça de Deus em abundância e prosperidade em todos os aspectos da minha vida. Eu posso ter tudo, além de riqueza financeira, porque Deus quer que eu seja rico, próspero e abundante. Amor, felicidade e prosperidade são partes da minha vida. Amado Pai, Criador deste imenso universo, estou aqui para te invocar em favor da minha vida financeira. Que do alto da minha cabeça até a planta dos meus pés, eu seja envolvido por uma corrente de riqueza. E proclame a tua existência por onde eu passar. Que o anjo do dinheiro me visite e coloque em minhas mãos o espírito da sorte. Para tudo que eu tocar, venha prosperar E até o que era para dar errado, passe a dar certo Tu és o dono do ouro e da prata Então venha dos quatro cantos do mundo Para me fazer um abençoado e de muitas posses Manifeste em mim a Tua grandeza E me faça prosperar, conquistar e enriquecer Porque Tu és um Deus que soma, multiplica e acrescenta Pelo poder do nome de Jesus Cristo Eu levanto a minha voz e profetizo Que a partir deste instante O dinheiro virá de todas as direções E em avalanches de abundâncias para mim A partir de agora O meu destino está selado Porque sou filho de Deus Que criou todas as riquezas do mundo E por isso me torno muito rico Então, amado Pai Me torno novo ganhador De todos os prêmios do universo Que tenho merecimento pelo Teu poder Pois sei Que o Senhor pode interferir em minha vida E me trazer muitas bênçãos É o que Te peço E determino o que irá acontecer Em nome de Jesus Cristo Obrigado Pai Eu Te louvo e Te agradeço De todo o meu coração Obrigado por fazer parte da minha vida E por querer que eu prospere cada dia mais Com muita abundância E fartura em minha vida Gratidão Amém Eu digo sim Para Deus Eu digo sim Para o universo Eu digo sim Para a sua beleza Eu digo sim Para a abundância Eu digo sim Para o amor Eu digo sim Para a minha realização Pessoal e profissional Em todas as áreas E em todos os níveis Eu mereço isso Eu posso ter Quero doar a mim mesmo O melhor de mim Viver e ser guiado Pelo meu Deus Alcanço respectivamente Tudo que está à minha volta E dentro de mim Feliz com minha realização Feliz com minha realização individual Posso ser o melhor instrumento de Deus E doar a todos o meu melhor Eu abro mão dos meus problemas Eu abro mão das minhas queixas Eu abro mão dos meus não Eu digo sim Para Deus E sim Para a abundância em minha vida Acredito no Deus de abundância Pois vejo abundância Em todos os lugares Nas cidades Nos mares Na natureza Na multidão No céu cheio de estrelas Nas cachoeiras Meu cálice transborda Porque ser rico É um direito meu Já que sou filho Do Deus de abundância Me sinto rico Como se já tivesse Muito dinheiro A minha disposição Me sinto Como se eu pudesse Comprar qualquer coisa Ir a qualquer lugar Meu cálice transborda Meu cálice transborda Porque a riqueza É abundante E jorra milhões A cada segundo Mesmo antes de eu nascer E até mesmo Hoje à noite Enquanto eu estiver dormindo Há fortuna Viva a fortuna Viva Deus Viva a prosperidade Viva a riqueza Viva a abundância Em minha vida Experimento as riquezas Da vida Porque acredito No Deus de riqueza O meu Deus de abundância Aquele que me criou É abundante Como as cachoeiras Que esta sensação De riqueza Me acompanhe Todos os dias De agora em diante E que eu possa Viver a vida Que Deus sonhou para mim Abundante Próspera Em nome de Jesus Eu libero Eu libero o meu passado Para que eu possa Focar no presente E com isso Construir o meu futuro O dinheiro me dá os recursos Para ajudar as pessoas À minha volta Ser rico É uma bênção Há abundância De dinheiro Para todos Eu ganho dinheiro Suficiente Para cobrir Todas as minhas despesas E ainda sobra Para doações Eu mereço A riqueza E a prosperidade Eu tenho o que é preciso Para criar Minha própria sorte E a riqueza Que desejo Pois tenho Deus comigo Ter muito dinheiro Me permite Espalhar bondade E generosidade Por onde eu passo O dinheiro flui Para mim De forma Que eu possa Sofrer De muitas Coisas boas Eu vivo Com a graça De Deus Em abundância E prosperidade Em todos Os aspectos Da minha vida Eu posso Ter tudo Além de Riqueza Financeira Porque Deus Deus quer que eu seja Rico Próspero E abundante Amor Felicidade E prosperidade São partes Da minha vida Amado Pai Criador Deste imenso Universo Estou aqui Para te invocar Em favor Da minha vida Financeira Que do alto Da minha cabeça Até a planta Dos meus pés Eu seja envolvido Por uma corrente De riqueza Derrame sobre mim O dom Da riqueza Para que eu veja Tua glória E proclame A tua existência Por onde eu passar Que o anjo Do dinheiro Me visite E coloque Em minhas mãos O espírito Da sorte Para tudo Que eu tocar Venha prosperar E até o que era Para dar errado Passe a dar certo Tu és o dono Do ouro E da prata Então venha Dos quatro cantos Do mundo Para me fazer Um abençoado E de muitas posses E de muitas posses Manifeste em mim A tua grandeza E me faça E me faça prosperar Conquistar E enriquecer Porque tu és Um Deus que soma Multiplica E acrescenta Pelo poder do nome De Jesus Cristo Eu levanto a minha voz E profetizo Que a partir deste instante O dinheiro virá De todas as direções E em avalanches De abundâncias Para mim A partir de agora O meu destino Está selado Porque sou Filho de Deus Que criou Todas as riquezas Do mundo E por isso Me torno Muito rico Então amado Pai Me torno Um novo ganhador De todos os prêmios Do universo Que tenho merecimento Pelo teu poder Pois sei Que o Senhor Pode interferir Em minha vida E me trazer Muitas bênçãos É o que te peço E determino Que irá acontecer Em nome de Jesus Cristo Obrigado Pai Eu te louvo E te agradeço De todo o meu coração Obrigado por fazer parte Da minha vida E por querer Que eu prospere Cada dia a mais Com muita abundância E fartura Em minha vida Gratidão Amém Obrigado por assistir